A comissão de transição, composta por representantes designados pelo prefeito eleito, Gerri Dutra, foram nomeados para conduzir o processo de passagem de informações essenciais à nova gestão. Este foi o primeiro encontro entre as duas equipes de transição, a do prefeito Robson Cantu e do prefeito eleito, Gerri Dutra. O trabalho que começa neste dia tende a continuar durante todo o mês de dezembro para assegurar uma transição tranquila para a nova gestão de Gerri Dutra em 1º de janeiro de 2025. O secretário de administração, Edgar Sente, integra a comissão por parte do prefeito atual, Robson Cantu, e destacou que todas as informações solicitadas serão disponibilizadas para a equipe do prefeito eleito. É um processo muito importante para a democracia. Hoje nós estamos iniciando a primeira reunião com a equipe de transição. haverão novas reuniões ao decorrer dos próximos dias. Nesse momento, então, é um momento para que as equipes se conheçam, são equipes técnicas, já recebemos solicitações de documentos que serão entregues na sua totalidade ao final dessa primeira reunião, para que possamos dar um bom andamento ao novo mandato do prefeito eleito e uma finalização com sucesso também do prefeito Robson Cantu. Ito Oliveira, representante da comissão do prefeito eleito, Gerri Dutra, disse que a equipe fará análise dos documentos para o prefeito eleito obter as informações necessárias ao início do trabalho que começa agora. O grupo se reunirá regularmente para garantir que todos os dados necessários sejam repassados de forma clara e precisa. O intuito da transição é isso, para que quem vem tenha conhecimento de como está o município para saber quais os passos serão dados da próxima administração que inicia a partir de 1º de janeiro.